Música Boa noite, vamos aos destaques do Parlamento Estadual no primeiro semestre de 2013. Turismo na Venezuela, brasileiros denunciam a violência e o abuso policial na rota ao país vizinho e as assembleias do Amazonas e de Roraima unem esforços para solucionar o problema. Com ações da Comissão de Direitos Humanos da Aleã, mulher e filho são resgatados da República Dominicana. Mudanças na área da saúde. Anúncio do governo federal gera polêmica na classe médica e no Amazonas, profissionais pedem o apoio do poder legislativo. Esses e outros fatos agora na retrospectiva do Aleã Notícias. O baixo custo da viagem à beleza natural e o fácil acesso por via terrestre à Venezuela são os principais atrativos para os turistas do Brasil. Mas os casos de violência e a corrupção policial têm despertado a atenção de parlamentares brasileiros. No Amazonas, o deputado Abidala Fraschi do PTN encabeçou as discussões com o Itamaraty. A ação contou com o apoio da Assembleia Legislativa de Roraima, estado que também é rota para o país vizinho. Confira os detalhes desta ação na matéria de Raoni Oliveira. No primeiro semestre de 2013, parlamentares do Amazonas e Roraima uniram forças para combater os crimes cometidos contra os turistas brasileiros no país. Foram diversas audiências públicas realizadas em conjunto nos dois estados, com o objetivo de elaborar um relatório para ser encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, cobrando do governo federal maiores providências. Em sessão de tempo, realizada em fevereiro deste ano na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Ale de Roraima disse que o Itamaraty se ausentou em relação ao tema e fez ainda uma denúncia mais grave. Um fato ocorrido em 2006 e que até hoje não se resolveu absolutamente nada e que as autoridades, principalmente as autoridades brasileiras, botaram o pano quente e ficou quieta, que foi um assassinato de cinco brasileiros na região de Laparagua. Laparagua é uma região rica em diamante e o Chaves proibiu a garimpar de lá e deu lá 45 dias para que todo mundo saísse da região. Os brasileiros estavam desmontando as máquinas juntamente com alguns indígenas e veio lá um helicóptero russo do seu Hugo Chaves e matou cinco brasileiros e três indígenas de forma covarde e isso aconteceu lá em Laparagua. A sessão de tempo ocorreu após a primeira reunião entre parlamentares dos dois estados para discutir o assunto. Foi realizada ainda mais uma audiência pública em Roraima e três em Manaus. No documento formulado a partir das audiências e que foi enviado à Brasília, constava, entre outras medidas, o bloqueio à entrada da Venezuela no Mercosul, enquanto as práticas não fossem coibidas pelo país vizinho. Na avaliação do deputado Abdala Fraschi, os turistas injetam dinheiro na economia venezuelana e não deveriam ser tratados de forma truculenta por parte do poder público local, como a própria Guarda Nacional venezuelana. O parlamentar lamentou o modo como o governo federal vem tratando a questão. Nós achávamos que o governo federal ia tomar alguma providência através do Itamaraty para ter a condição melhor para os nossos turistas brasileiros ficarem transitando até Venezuela. Infelizmente, essa audiência pública já aconteceu há cerca de 45 dias e nenhuma providência do Itamaraty foi tomada. Não adianta o governo de Roraima querer fazer alguma coisa, o governo do Amazonas querer fazer alguma coisa, porque isso é um assunto que diz exclusivamente respeito ao Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. É preciso que o Brasil tome providências em relação a isso e a gente não está vendo essa providência através do governo federal em Brasília. O deputado Marcos Rota também mostrou-se indignado com o tratamento dispensado aos brasileiros e ficou surpreso ao ser informado que o Ministério das Relações Exteriores não tinha conhecimento do assunto. O parlamentar afirmou que no ano passado a Embaixada Brasileira já havia agendado reuniões com autoridades venezuelanas e o Ministério do Turismo. Nós tivemos a oportunidade de enviar ao Ministério das Relações Exteriores uma farta documentação com material divulgado na imprensa, com depoimentos, com relatos de pessoas que passaram constrangimento nessa viagem até Margarita. Então não se justifica esse posicionamento e essa desculpa do Ministério das Relações Exteriores de que não tinha conhecimento disso. De lá para cá, o número de relatos de violência e agressão contra turistas brasileiros na Venezuela continua alto. O deputado Abidala Fraschi fez um pedido à população amazonense. Não vá para a Venezuela. Procure outro destino turístico, visite o Brasil. Eu sei que a discrepância de valores são muito grandes, mas a sua vida não tem preço. Você não pode ficar correndo esse risco de todo mundo que vai para lá ser achacado, ser vilipendiado nos seus direitos civis e ficar por isso mesmo. Brasília não está preocupada com isso. O governo federal está pouco se lixando para a Amazônia, Roraima e a relação com a Venezuela. Abidala Fraschi alertou ainda que irá intensificar a cobrança de providências por parte do governo federal durante o segundo semestre de 2013. Ações da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amazonas permitiram o resgate de uma amazonense que era mantida em cárcere privado na República Dominicana. A jovem morava com um filho de 12 anos e estava, dois, passando por privação de liberdade. Entenda o papel do poder legislativo neste caso na reportagem de Adriana Araújo. Após um trabalho em conjunto com o consulado da República Dominicana em Manaus, Ministério das Relações Exteriores e Embaixada do Brasil na República Dominicana, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, presidida pelo deputado Abidala Fraschi, conseguiu trazer de volta a Manaus uma amazonense e o filho de 12 anos que eram mantidos em condições de cárcere privado pelo companheiro naquele país. De acordo com o deputado, os pais da vendedora Nádia da Silva, de 31 anos, procuraram a comissão e relataram toda a situação vivenciada pela filha e pelo neto na República Dominicana. Ao tomar conhecimento, o presidente da comissão acionou a sua assessoria jurídica e o consulado daquele país, em Manaus, que intermediaram as conversas com a Embaixada do Brasil. Abidala afirmou que o envolvimento de todos foi imprescindível para a solução do caso. A mãe e o pai nos procuraram na Comissão de Direitos Humanos e, graças a Deus, as intervenções que a comissão fez junto ao Itamaraty, à Polícia Federal, ao próprio consulado da República Dominicana aqui do Amazonas, deram um resultado positivo e ela conseguiu retornar. Conseguiu retornar para cá, para Manaus, na semana passada e hoje já está no convívio da sua família. Ao ser procurado pela assessoria jurídica da comissão, o consul honorário da República Dominicana em Manaus, Celso dos Santos, fez contato com a ministra das Relações Exteriores do país, Maria Cristina Pereira, e com a Embaixada do Brasil, que após uma série de mobilizações e investigações, conseguiram resgatar Nádia e o filho e custear o retorno deles à capital amazonense. Em visita ao gabinete do deputado Abidala Fraschi, a amazonense lembrou os momentos que passou naquele país com o companheiro e a família dele. Segundo Nádia, foram quase dois anos vivendo em cárcere privado. Tanto Nádia quanto o filho receberam um atendimento psicológico para ajudar a superar o trauma. Médicos protestam contra as novas regras adotadas pelo governo federal na área da saúde. E no Amazonas, diante das reivindicações da classe médica, a Assembleia intervém junto à categoria. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. A falta de médicos nos municípios do país é uma realidade que afeta diretamente milhares de pessoas. No Amazonas, manter o profissional da área de saúde no interior é um desafio a ser vencido pelo poder público. Na tentativa de solucionar a questão, o governo federal decidiu convocar médicos estrangeiros para atuar no Brasil e mudou as regras acadêmicas para os estudantes de medicina. O anúncio gerou polêmica e os profissionais em todo o país foram às ruas protestar. Na Assembleia, a categoria veio debater o assunto com os parlamentares. Confira o pleito desses profissionais e a intervenção do Poder Legislativo na reportagem de Caio Rodrigues. A abertura dos trabalhos legislativos em 2013 foi marcada pelo discurso do governador do Amazonas, Omar Aziz, que alertava os parlamentares dos problemas enfrentados pelo Estado na área da saúde, especialmente no interior. Apesar dos altos investimentos do Estado na área, a falta de profissionais coloca em risco a política de governo para o setor. O pronunciamento motivou diversos deputados a se engajarem no tema. Tem uns assuntos que não é possível nós nos calarmos e ficarmos fazendo de conta que não está acontecendo no nosso Estado. Eu não tenho noção, mas acredito que morra no Amazonas diariamente uma Santa Maria por dia por falta de assistência médica. Se lá morreram 237, infelizmente, no nosso Estado morre diariamente, no Estado todo, 237 pessoas ou mais por falta de assistência médica. E nós falamos em investimentos, construção de hospital, mostramos na televisão uma obra bonita, e chegamos no interior e entramos naqueles hospitais de 20, 30, 40, 100 leites, e eles estão às moscas. Agora, não é qualquer um que tem coragem, como governador, de vir aqui falar isso, parece até um discurso de oposição. Porque tudo tem limite, e o nosso limite chegou ao fim. Não é possível. E aqui tem deputados de situação e de oposição que já foram prefeitos do interior, e sabem da dificuldade que é levar um médico para o interior do Estado. Seja ele aqui para Manacapuru, ou seja, para o município de Envira, que está a 1.300 quilômetros da cidade de Manaus. Nós temos hospitais, mas não temos profissionais. Um dos assuntos mais debatidos foi a revalidação do diploma de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Antes mesmo do lançamento do programa Mais Médicos do governo federal, os deputados na Leã já discutiam mecanismos para a inserção de médicos no interior do Estado, região que sofre com a falta destes profissionais. Um médico com diploma estrangeiro precisa se submeter ao revalida, prova necessária para dar validade ao título. Segundo o Conselho Federal de Medicina, uma média de 15% dos candidatos consegue a aprovação. Agora, o governo federal, através do programa Mais Médicos, quer trazer profissionais do exterior para que atuem em áreas remotas do país, criando mecanismos para a revalidação temporária do diploma para que possam atuar nas periferias. O tema foi debatido em audiência pública realizada na Leã, proposta pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Ricardo Nicolau. Nós temos que encontrar alternativas para trazer médicos para o Amazonas. Isso não quer dizer que tenha que trazer qualquer médico, que tenha que trazer sem nenhum critério. Pelo contrário, tem que haver um critério técnico, mas é fundamental que nós possamos colocar médicos no interior do Amazonas, colocar médicos na cidade de Manaus, especialistas, para ampliar o número de atendimentos nessa área tão importante que é a área de saúde. O ponto mais criticado do programa Mais Médicos foi o aumento no tempo de graduação do curso de medicina. A medida prevê que as graduações tenham dois anos a mais, passando de seis para oito anos a partir de 2015. O período vai significar um novo ciclo de formação, em que os estudantes devem atuar no Sistema Único de Saúde. O democrata Sidney Leite levou o assunto ao plenário e classificou como um serviço civil obrigatório a atuação dos estudantes no SUS. O deputado salientou ainda que o país precisa da atuação de profissionais efetivamente formados e não de mais estudantes. Por que isso não trabalha nas outras áreas? Nós só temos falta de médico no interior brasileiro? No norte e no nordeste? Não. Nós temos falta de inúmeros profissionais, que vai desde o advogado ao engenheiro. Mas nem por isso está se dizendo que engenheiro e advogado vai ter que estudar mais dois anos. Esse é um problema, esse é um desafio. E o outro, esse médico, ele terá que ter uma presença nestes municípios, ele terá que ter uma presença como acadêmico e não como médico. Porque o que está se propondo pelo governo é o aumento do currículo, para ele passar mais dois anos estudando, sair de seis para oito anos. Então ele não vai poder atuar efetivamente como médico. A criação de uma carreira de Estado para os médicos foi sugerida pelo deputado Luiz Castro. O parlamentar defende uma carreira nos mesmos moldes da de juiz ou promotor, em que o profissional começa atuando no interior e, com o passar dos anos, pode progredir até chegar à capital. Uma emenda constitucional de autoria do parlamentar trata do assunto. Nós esperamos que essa PEC seja aprovada este ano para a gente começar a ter no Amazonas uma resposta efetiva para a presença permanente, não é circunstancial, de médicos no interior, para a medicina se interiorizar de forma organizada, sistêmica e permanente. A proposta também é apoiada pelo Sindicato dos Médicos. Segundo os profissionais, as atuais condições de trabalho nos municípios interioranos não são atrativas para os profissionais da saúde. O sindicato irá fazer um levantamento para revelar a quantidade de profissionais necessários para atender o interior do Estado. Os números que se precisa de médicos para o nosso interior, que tem municípios, na grande maioria, com menos de 10 mil habitantes, não é tudo isso que foi proposto pelo secretário de Saúde. É um número bem menor e que eu acho que cabe dentro do orçamento do Estado. Os deputados também fiscalizaram as condições dos hospitais presentes no interior do Estado. O deputado José Ricardo visitou diversos hospitais, como o do município de Manaquiri, e relatou ao Poder Executivo os problemas encontrados. Na visita em Manaquiri, a gente viu que o hospital funciona hoje em instalações improvisadas. Isso, segundo os moradores, há quase oito anos. Instalações da Funasa, instalações pequenas, apertadas, inadequadas, precárias mesmo, difícil no atendimento, inclusive até para o parto de crianças. E, por outro lado, você tem umas instalações que paralisaram para reforma e ampliação, que até hoje não terminaram, não tem placa de identificação, não tem nenhum prazo, não tem nenhuma perspectiva. Então, é um quadro que prejudica a população. O governo do Estado já anunciou a realização de um concurso público na área da saúde. A proposta está sendo analisada pela Casa Civil do Executivo e deve oferecer 11 mil vagas para a contratação de médicos, enfermeiros e outros especialistas, que atuarão na rede estadual de saúde na capital e no interior do Estado. E no quadro Opinião Parlamentar, os deputados Marcelo Ramos e Conceição Sampaio falam de prós e contras na contratação de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Raquel, vamos saber a opinião da presidente da Comissão da Mulher e das famílias da Assembleia Legislativa, a deputada Conceição Sampaio, sobre essa decisão do governo federal em trazer médicos cubanos para atuarem nas regiões carentes do Brasil. Deputada, a senhora é contra ou a favor dessa parceria entre os governos? Eu sou a favor, eu penso que a nossa população ela não pode deixar de ter esse atendimento e nós precisamos preservar principalmente a qualidade de vida das pessoas e qualidade de vida se faz com uma rede de saúde pública realmente eficiente. Então a decisão do governo federal realmente é uma decisão importante, uma decisão que olha o Brasil na sua totalidade. Nós temos um Estado hoje que tem muita deficiência nessa área da saúde pública para o interior do Amazonas, você não consegue permanecer com um profissional da medicina em vários municípios do Estado. Então acho que é uma decisão acertada, precisa realmente acontecer. E na capital, como estamos? Precisamos melhorar, porque se a gente for analisar, o que mais reclama hoje uma mulher, por exemplo, quando precisa procurar uma rede de saúde, é o bom atendimento. Nem sempre nós temos profissionais, é um número suficiente para atender a população que cresce a cada dia, porque também é importante lembrar que se a gente for analisar a situação do Amazonas, você tem várias pessoas que vêm de outros estados, o Estado do Pará, por exemplo, quantas pessoas do leste do Pará saem de Santarém, saem de Óbidos, de Jalenqué, para realmente receber o atendimento em Manaus e não lá em Belém. Então essa é uma realidade que nós temos e o Brasil é um Brasil que tem uma garantia constitucional, que é o direito de ir e vir. Então o governador Almar Aziz tem procurado muito lembrar a população que o governo está pronto para contratar. Nós não temos, são os profissionais, nesse momento. O problema é trazer médico formado em universidade do exterior sem o devido processo de revalidação dos diplomas. Qualquer cidadão brasileiro ou de qualquer lugar do mundo que faça uma universidade fora do Brasil precisa ter seu diploma revalidado por força da Lei de Diretrizes e Bases de Educação. O que o governo quer fazer é pegar uma universidade cubana e desautorizar, desobrigar a realização da prova de revalidação com o discurso de que esses médicos atuariam no interior do Estado. Isso não é verdade. A Lei de Diretrizes e Bases também diz que diploma revalidado é diploma que vale em todo o território nacional. Portanto, essa é uma forma demagógica e oportunista de enfrentar a crise de falta de médico nas regiões periféricas e no interior do Estado. E nós ficamos por aqui para sugestões de reportagem tvalean.gov.br E você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal ALEAN. Eu espero você amanhã na continuação da retrospectiva do semestre no Parlamento Estadual. Uma ótima noite para você! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL